As companhias aéreas de todo o país tem um ano para elaborar e colocar em prática um programa de teste para todos os funcionários que trabalham em áreas de risco da aviação. A nova legislação publicada pela ANAC no Diário Oficial é para evitar o consumo inadequado de drogas e álcool na aviação civil. Todos os dias os aeroportos do país estão lotados de passageiros chegando e partindo, de férias a negócios, para visitar um parente distante. Na cabeça, muitas expectativas. A espera por um voo tranquilo que saia e chegue na hora marcada. Mas a maioria não se preocupa com as condições de trabalho e saúde de quem comanda o avião, a tripulação. Tem o pressuposto que está tudo bem, né? Não, nunca me perguntei sobre isso. Hoje, a tripulação chega, assume o controle da aeronave sem passar por uma avaliação da real condição física e psicológica para enfrentar um voo. Mas uma reglamentação da ANAC pode mudar essa rotina. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, quer saber como estão as condições físicas e psicológicas da tripulação. E a partir de agora, um regulamento vai obrigar as companhias aéreas a desenvolver programas de combate ao consumo de álcool e drogas. Vão passar pelo teste cerca de 80 mil profissionais que lidam diretamente com atividades de risco operacional na aviação. Como pilotos, comissários, controladores de voo, mecânicos e equipes de combate a incêndio. A companhia também será responsável por planos de recuperação do funcionário em caso de comprovada dependência. O funcionário vai assinar um termo de concordância para que as amostras sejam colhidas. Existe uma recomendação da Organização de Aviação Civil Internacional para que esses programas sejam implantados. O sindicato dos aeroviários acha importante a regulamentação, mas acredita que é preciso olhar a saúde da categoria como um todo. Não apenas sobre o consumo de álcool e drogas. Apoiamos a regulamentação, acho que ela é necessária. E também é necessário o mapeamento da saúde desses trabalhadores, dos aeroviários.